Foi preso nesta madrugada um homem suspeito de matar a ex-esposa em Jundiaí. Ele estava foragido e quando foi preso confessou o crime. Deixa eu ver com o repórter Luiz Negrelli, que está ao vivo com a gente, os detalhes dessa ocorrência. Oi Luiz, boa tarde. Oi Barazal, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Mais uma atualização aí nesse triste caso que foi registrado ontem na cidade de Jundiaí, depois que uma mulher foi assassinada, foi morta pelo ex-marido, bem perto ali do local onde ela morava. De acordo com as informações da polícia, esse homem, aí o principal acusado de tudo o que aconteceu, ele foi preso durante essa madrugada depois de ter fugido logo após ter cometido esse crime na cidade de Jundiaí ontem pela manhã. De acordo com as informações da polícia, essa vítima tinha 34 anos e já tinha uma medida protetiva contra esse homem que era ex-marido dela. Uma medida protetiva desde janeiro deste ano. Só que há cerca de dois meses, esse homem descumpriu essa medida protetiva, chegou perto aí da vítima, agrediu, discutiu com ela e também fez ameaças dizendo que daria um tiro na cara dela. E aí depois acabou que isso realmente aconteceu, porque ontem pela manhã, câmeras de segurança, nós temos inclusive essas imagens, registraram o momento em que esse homem vai até o local onde estava aí a ex-companheira dele. Inclusive eles tinham um filho juntos, um filho de três anos, e aí tem aí um princípio de uma discussão, uma conversa entre eles. Ele chega a tentar agarrar a mulher pelo pescoço e depois em seguida a gente vê pelas imagens das câmeras, ele se aproximando do muro, tentando pressionar, encurralar ela ali contra o muro. E aí é nesse momento que ele utiliza uma arma de fogo e dá dois disparos contra a ex-mulher. E um desses disparos atingiu aí essa mulher e realmente foi fatal, infelizmente. Ela foi mais uma vítima aí, né, desse homem. E aí também antes de ter cometido esse crime, ele seguiu um homem que ele acreditava ser o namorado dela e parou o veículo ao lado desse homem, sacou uma arma também, tentou fazer um disparo contra esse homem que ele achava que era o namorado da vítima, só que esse homem não foi atingido, conseguiu fugir. Depois dessas imagens que a gente viu aí das câmeras de segurança, esse homem conseguiu fugir e estava foragido até então. Só que aí, de acordo com as informações da polícia, foi durante a madrugada que ele foi localizado. Ele estava, inclusive, empurrando uma moto. A princípio, ele estava tentando fugir aí com a moto desligada. E essa motocicleta era mesmo da vítima, inclusive. Ele estava tentando fugir, disse para a polícia que a intenção dele era ir para o estado da Bahia. Ele confessou o crime para a polícia, disse que estava, inclusive, ali com dinheiro. Foi apreendido com ele R$ 1.016,00 que seriam utilizados aí para poder pagar a passagem para a Bahia. Ele disse para os policiais que a arma que ele utilizou nesse crime foi arremessada em um rio, ali nas proximidades de onde tudo aconteceu. Mas ele mostrou na delegacia para os policiais, no celular dele, uma foto dessa arma que ele utilizou para o crime e também fotos do momento em que ele seguia esse homem que ele achava que era companheiro dessa mulher. Infelizmente, mais um caso de feminicídio, né, Barazal? Terminando aí de um caso bem trágico e aí, por sorte, os policiais conseguiram, então, localizar esse homem que agora está preso à disposição da justiça. Muito bem, Luiz. Obrigado pelas suas informações, mas que covardia, hein? Fiquei vendo essas imagens, se tiver condições de mostrar de novo. Puxa vida, a moça, coitada, ela não teve reação, não teve como se defender. Primeiro que um marmanjo desse já está encostando ela no muro aí. E depois você vai notar, Luiz, que ele dá o primeiro tiro, ela cai e ele ainda vai dar o segundo agachado, para conferir mesmo. Quando é que a gente vai parar? Por que tanta violência? A moça até tenta pedir ajuda, ela faz um sinal, ela fez um sinal, foi aí que ele foi sacar a arma e foi executar a moça. Puxa vida, mas não dá para acreditar nessas coisas. Tem muita violência acontecendo por causa de intolerância, por causa de sei lá o quê, de ciúmes, principalmente ataques contra mulheres, mulheres indefesas. E a gente sempre fala aqui, sempre lembra, o autor, o Algoz, sempre está dentro de casa, sempre está muito perto. E aí quando ele chega preso pela polícia, parabéns aí o pessoal da PM, que conseguiu fazer a prisão desse rapaz, ele vai ter que responder à justiça, fatalmente deve ser condenado. Pelas imagens, fatalmente deve ser condenado. Mas veja, é muito triste, hein, Luiz? Uma situação como essa, porque não param os feminicídios, é um negócio impressionante. Inclusive, né, Barazal, a gente veio pelas câmeras de segurança que estava de dia, né, num bairro ali, um bairro aparentemente tranquilo ali da cidade, a gente veio pelas câmeras aí, aproximadamente acho que 8 horas da manhã por aí, né, da manhã de ontem. Então, mesmo durante o dia, cometer um crime como esse, né, realmente é uma situação complicada, a ousadia dele, né, nesse caso, né? Tem gente que tem medo, tem receio de entrar na briga de casal, e não deve mesmo você se meter na briga assim, a não ser que você ache que vai acontecer um crime, como aconteceu aí, aí você tem que avisar a polícia. Se você não vai ali impedir que ele faça, pelo menos avise a polícia. Mas ali parece que só passou, algumas pessoas passaram ali na esquina, e acabou, foi muito rápido também. A polícia também não dava nem tempo de chegar nessa hora aí, ninguém sabe também o que o cara vai fazer, não é? Mas é por isso que você precisa saber com quem você está andando. Olha lá, quando ele abaixa e ainda acaba de executar a moça, você precisa saber com quem você está andando. Procure saber a origem, o que faz, né? Porque, às vezes, as más companhias também acabam com coisa pior, não é? De qualquer forma... E é complicado até nesse caso, ela tinha uma medida protetiva contra ele, né? Então, já tinha. Só que ele descumpriu essa medida, então, realmente, as mulheres ficam numa situação de muita vulnerabilidade, né? Nesses casos aí, né, Barazão? É, descumpriu porque já estava querendo fazer coisa errada mesmo, né? Ah, então, já vou descumprir a medida, vou lá e vou lá, enfim. Bom, Luiz, mas quando eu falo, procure identificar a pessoa, saber quem é, enfim, é para que você tenha informação mesmo. Às vezes, as pessoas conseguem relacionamentos pela internet, com tão pouco tempo de conhecimento um com o outro, já leva para dentro de casa. Gente, é preciso tomar cuidado, é preciso informação, saber quem é que você está levando para dentro da sua casa. Isso, com certeza, faz a diferença se você já estiver levando uma pessoa que possa praticar algum ato como esse aí. Ah, mas eu não vou saber, Eduardo, se ele vai fazer isso ou não. Tudo bem, mas com uma informação, saber de onde a pessoa vem, quem sabe você pode antecipar os fatos. Não é isso, Luiz? É, exatamente. Nesse caso, a gente não tem informações do histórico, né? Do relacionamento dos dois, como era exatamente esse relacionamento. Mas é claro que a qualquer sinal aí de uma agressividade, né, de um descontrole, é muito importante as mulheres também denunciarem, né? Buscarem ajuda da polícia. Na verdade, a gente não está nem querendo aqui fazer culpar, pré-julgamento de ninguém, não é isso. Mas, ó, vou contar só um caso como exemplo. Eu estava em Santos, teve uma dentista que conheceu uma pessoa pela internet, isso aconteceu em Santos, conheceu uma pessoa pela internet, com quatro meses começou a morar com ele dentro, em Santos. Depois ela brigou com ele uns seis, sete meses depois, aí apareceu morta. O que aconteceu? O rapaz, que ela tinha conhecido na internet, que matou a moça. Aí, ele fugiu, a polícia três meses depois pegou, quando pegou, foi descobrir quem é. Quem era? Era um ex-policial que tinha, no norte, tinha matado a ex-companheira e tinha fugido. Enfim, se ela tivesse, pelo menos, tentado uma informação, alguma coisa, poderia ter identificado que algo perigoso estava acontecendo. Mas, enfim, isso é só um exemplo. Claro que não é a regra, não é o geral, mas é um exemplo daquilo que eu estou falando. Tá, Baluiz? Tá certo, Barazão. É, preciso tomar cuidado. Obrigado.